Muito bom dia Portugal, o meu nome é Ricardo Diniz, sou o velejador solitário, skipper do Open Center, veleiro fabuloso chamado Monte Pio Mar. Estamos aqui em França, em Saint-Nazaire, a promover os nossos projetos, a promover a nossa regata de volta ao mundo, a Portugal Ocean Race. Do ponto de vista do nosso projeto Monte Pio Mar, as coisas estão a correr bem. Chegámos ontem a La Rochelle ao nascer do dia, já descarregámos tudo para dentro do barco. Hoje, domingo, vamos fazer muitas listas, começar a tratar da parte do motor, da mecânica. Portanto, está tudo a andar, estamos felizes, estamos repousados, dormimos muitas horas ontem à noite, temos comido bem, não está assim tanto frio, embora esteja um bocadinho cinzento o tempo, mas as coisas estão a correr muito bem e queria fazer este pequeno vídeo ao diário que vocês vão agora acompanhar daqui até Peniche e depois em futuras aventuras e futuras viagens. Monte Pio, muito obrigado por tudo, muito obrigado por acreditarem. É um honro imenso poder representar a vossa instituição e uma grande marca portuguesa nesta aventura que eu desejo concretizar desde 2004.